Agora nesta música que a letra é de Santa Teresinha Passarinho As irmãs vão jogar pétalas Estas pétalas foram abençoadas hoje de manhã pelo sacerdote lá no nosso mosteio É a benção de rosas de Santa Teresinha Então as irmãs vão jogar estas pétalas Peça a sua graça Ela disse Passarei o meu céu derramando chuvas de rosas sobre a terra É loucura muito minha Senhor Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito minha Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações faça loucuras de amor Quem sabe canta Águia não sou Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar 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 Terra em meu rosto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando da vida Senhor O sol do amor se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim E em mim Nascerá Senhor Do amor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas Então voarei Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia não sou O meu Dela O olhar E também No coração Aspiração Do seu voar 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 É de meu rosto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Amém 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 Amém